Música Estamos aqui diretamente do Pavilhão 1, tá? Do Pavilhão 1, vamos começar. E pra começar eu estou aqui com a minha amiga Mônica. Qual o seu nome completo? Mônica Ferraz. Ai, olha que... Curto e simples. Olha, que mulher é o nome de atriz. Olha, a tristeza da mamãe. Violamento a tristeza. Aqui estão também com a Sofia, né? Sim. Sofia de Deus. Sofia da Mônica. Sofia, Sofia de Fazendeiro. Esse não, né? Não, não. Nós não perdemos a chance. Tu veio de 16 de novembro, né? Diretamente da capital da Alfafa. Viu? Quantas horas de viagem assim? Olha, foi assim, ó. Foi duas horas de voo direto. Daí, né? Uma escala em soledade. Em soledade. Valde ação, né? Pastel de 18 reais. Pão de queijo, 50 reais. Mas tô aqui. Chegou, chegou. Cheguei, graças a Deus. Chegou. O que é a Fena Milho perto daqui, né? Ué, pouquinha coisa. Mas diz aqui, o que tu já comprou? O que tu já comeu? Olha, eu cheguei agora, mas pretendo comer crepe. Comer... Olha, tudo que for de diferente. O que tu comeu, eu entendo muito bem. Eu tenho bom gosto pra isso. E quero beber também um chopizinho bem gelado. Olha, olha, olha. Aqui também, então, Sofia, já viu alguma coisa que quer pedir pra mãe aí? Já, muitas coisas. Ah, vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O golpe tá grande. Então tá, vem pra cá, vem pra cá, produção. Vamos mostrar as coisas que tem primeiramente aqui, ó. Distribuidora. O que que é isso aqui, meus meus Deus do céu? Me conta, o que que é isso aqui? Essa é a cama mais maravilhosa que existe. Como? Que cama maravilhosa? Me mostra. Vamos, vamos ver, vamos ver. Ó. Eu vou tirar os tênis. Não, não vou. Ó, o que que é? Isso aqui faz o quê? Posso sentar? Pode sentar. Vem, 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 vem. Ó, o que que é? O que que faz? Essa cama faz massagem. Meu Deus! Produção de Deus TV. Ó, a TV daqui, olha. Graças a Deus as oportunidades. Pra eu achar, alinhar. Como é que é? Atenção muscular, faz massagem pra aliviar a tensão muscular. Ela é feita num sistema que alinha a coluna, descomprime as vértebras. Imagina que delícia dormir a noite inteirinha, né? Isso aí. Então vocês estão aqui, um dos primeiros estandes do lado de cá, perto da Copa Trigo. Estande deles. Como é que é o nome da empresa? É Sandra Colchões, distribuidora autorizada da EcoSat. De Porto Xavier. Porto Xavier, eu ouvi. Ela é boa em Porto Xavier. Olha, o pessoal lá de Porto Xavier, como é que é teu sobrenome? Zimmer. Ah, não. O teu é o mais fácil. Mas uma vez eu fui pra Porto Xavier e só tinha todo mundo... O sobrenome parecia um espirro. Mais difícil. Alemão. Isso aí. Parabéns aqui. Olha, que seja uma maravilhosa feira. Vou para os próximos, mas adorei. Daqui a pouquinho eu venho com mais calma aqui. Vou ficar cansada. Tudo bem. Volta pra cá pra relaxar, fazendo uma massagem. Não me convida. Não me convida. Muito obrigada. Vamos pra lá. Vamos pro próximo. Então, aqui no... Vamos pro próximo. 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 próximo. Vamos pro 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 próximo.